E aí, pessoal, tudo bem? Ah, sim, eu só queria avisar que essa é a minha primeira vez aqui nessa masmol, viu? Então, vou me dizendo aí... Bora, 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 bora. Tá bom, tá bom, vamos lá. É, por aqui... Aqui. Af, tá indo aonde? Caminho errado! Ah, desculpe, é como eu falei, eu sou novato aqui, eu tô um pouco perdido. Bora, 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 bora. Deixa eu ver, deixa eu puxar aquele inimigo Ah, por que puxar esses inimigos aí? É só dar e volta Cara, eu não conheço aqui ainda, então eu não sei quais grupos de inimigos eu posso ou não puxar Bora, 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 bora Bora, bora Aqui 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 Vou pra aqui, hein Vou pra aqui Aff, tá indo aonde? Caminhar errado Bom, aqui não tem como evitar, né? Tem que puxar Não tem pra onde fugir, né? É só puxar Tá, eu vou puxar Aff, por que puxar esse inimigo aí? É só bugar no cantinho da parede ali e passar sem a granada Puxa Quê que esse tanque aí, vai Oi, galera, tudo bem? Ah, eu sou novato aqui, tá? É a minha primeira vez curando, então tenha um pouquinho de paciência comigo, tô ainda pegando o jeito aqui Vamos começar, vai Ai, meu Deus Finalmente, depois de todas aquelas missões no mapa, vou poder matar aquele bruxo que vem causando destruição pra essa região Chegou a hora que eu queria Eu vou cravar minhas adagas naquele coração nefasto pra vingar toda boa gente dos vilarejos que ele destruiu Vai ser muito legal e imersivo Cadê todo mundo? Ué Passando aqui pra agradecer de coração ao Bruno e Henrique Silveira e ao Igor Ferreira pela colaboração no Pix no último vídeo Cara, isso ajuda demais o canal, me ajuda demais a poder continuar focando aqui cada vez mais Então muito obrigado a vocês dois, viu? E se você também quiser colaborar no Pix da Tilt, QR Code tá aqui na tela E claro, meu muito obrigado aos meus queridos membros do canal, que me apoiam aqui de maneira contínua Bubba, membro épica aqui do canal E Murilo, que é um membro lendário Muito obrigado a todos vocês e até o próximo vídeo E até o próximo vídeo